O psicólogo que vai trabalhar com a perinatalidade, ele não trabalha só com a mãe, ele trabalha também com o pai, né? Então, a gente atende o pai de forma isolada na clínica, então, por exemplo, durante a gestação é o homem que apresenta a crise e não a mulher, isso pode acontecer e acontece, tá? Então, a gente vai atender o homem, não a mulher, esse homem grávido. Então, podemos atender o casal grávido, algumas vezes são os avós que vão precisar do nosso atendimento, tá? Então, assim, o psicólogo que vai trabalhar na perinatalidade, ele não trabalha só com a mulher, ele trabalha com o homem também, com o pai também, não trabalha só com o casal ou o homem separado, mas trabalha também com todos que estão envolvidos. Porque, afinal de contas, quando uma mulher engravida, todo mundo ao entorno dela engravida junto, o parceiro engravida junto, ganha peso, inclusive, muitas vezes, né? Junto. A avó, o avô, os irmãos, né? Os cunhados e etc., os filhos, né? Que o casal já tem, por exemplo, todo mundo engravida junto, né? Então, se as coisas acontecem positivamente, todo mundo fica feliz junto, se acontece alguma coisa negativa, todo mundo chora junto, né? É, inclusive, assim, são situações que são invisíveis, né? A sociedade, ela invisibiliza, sei lá, não consigo falar a palavra agora. Os avós, tá? Nessas situações. Então, por exemplo, se morre o neto numa situação como essa, de uma gestação, a mulher, ela tem lá os dias, né? De licença, mas os avós, por exemplo, eles têm que trabalhar com a dor, com o luto, por exemplo, né? Os tios, os amigos. Então, assim, a sociedade não dá visibilidade, muitas vezes, para essas pessoas que estão em tono. E o pai, infelizmente, ele é muito negligenciado ainda, né? Tanto pela ciência, né? E o sexo comum. A própria ciência produz pouquíssimos materiais a respeito de paternidade, tá? Mas a gente tem alguma coisa, já que fala um pouquinho a respeito, inclusive, de depressão pós-parto paterna. A gente já tem até prevalência, 10% dos homens apresentam depressão pós-parto paterna, tá? Exato, a gente já tem artigos científicos que mostram, inclusive, a prevalência. Então, assim, esse homem, ele, a gente deve olhar para ele também, para a sua saúde mental. A gente pode trabalhar com ele como rede de apoio, né? Explicando para ele o quanto que vai ser importante o apoio dele, a presença dele, em diversos momentos aí que essa mulher vai precisar no pós-parto, por exemplo, né? E informações básicas também, né? Como dar banho no bebê, trocar fralda, coisas assim. Porque esses homens, eles querem participar, eles desejam, mas às vezes a própria mulher não deixa. Ela fala assim, não, se deixar com o pai vai ser horrível, ele não vai saber tratar, eu vou ficar com medo, não sei o quê. Então, às vezes a própria mulher, a parceira, tira a paternidade, né? E coloca o pai num segundo plano. E a gente tinha que cada vez mais resgatar o protagonismo do homem e da mulher enquanto pais, né? A mulher não tem que ser a protagonista e o homem o coadjuvante. Ambos são protagonistas nessa parentalidade. Nós precisamos reforçar isso, às vezes só para a mulher, para que ela possa permitir que esse homem possa, de fato, ser pai. Ou, às vezes, chamando a atenção desse homem também, né? Mostrando para ele, olha, você não é coadjuvante, você é protagonista, você precisa disso, daquilo para o outro. Chamar uma certa atenção e ele pode começar a refletir. Nossa, não é que é verdade? Não é que é mesmo? E ele se sente muito, muito feliz com aquilo. Então, devemos sim valorizar os pais. Há poucos estudos ainda, mas atendemos também na clínica perinatal os homens.